A abertura oficial da 22ª semana do meio ambiente de Itajaí aconteceu no auditório da Secretaria de Educação. O superintendente da FAMAI, Fundação do Meio Ambiente do Município, destacou as ações programadas. A gente tem uma programação bem ampla, que começa com as palestras hoje, temos alguns passeios, temos distribuição de mudas, temos um evento no próximo sábado, a caminhada, um passeio ciclístico, são mais de 25 atividades que a equipe da FAMAI preparou com bastante carinho para toda a população. Temos atividades dentro de escolas também. Ele alertou que as atividades ao ar livre ficam condicionadas à ocorrência de chuva ou não, mas garantiu que não serão canceladas, mas adiadas para outras datas. O que acaba hoje nos preocupando é a questão do tempo, pode ser que algumas atividades sejam adiadas, mas serão mantidas, talvez não sejam feitas essa semana. Principalmente aquelas que são ao ar livre, como por exemplo o passeio ciclístico? Isso, o passeio ciclístico é uma delas que pode ser que seja suspensa, a gente ainda vai avaliar a previsão do tempo durante a semana, mas temos na quarta-feira um passeio no Parque do Atalaia, então se permanecer a chuva acaba sendo prejudicado. Na abertura, a palestra abordou o tema do turismo sustentável. E foi apresentado pelo coordenador de projetos do Instituto Alauata, Paulo Renato Cadalora. Ele explicou o que é o turismo sustentado, centrado em ações de ecoturismo e turismo de aventura, cujo lema é conhecer para preservar. Aquele turismo que tem a matriz meio ambiente enquanto suporte, então as pessoas conhecendo mais, visitando mais, inclusive o turista da alta temporada, muitas vezes ele vem na alta temporada, que é uma temporada mais agitada, e ele não tem muito contato com esse ambiente. Se nós conseguirmos fazer com que ele retorne na baixa temporada, ele muitas vezes vem na alta já conhecendo a região de uma forma muito mais ampla. Então ele acaba se tornando também um adepto de um turismo que cuida mais da região onde ele visita. O palestrante contou que participou da elaboração do calendário de eventos do consórcio Costa Verde Mar da Associação dos Municípios da Foz do Rio Itajaí. A ideia é atrair turistas fora da temporada de praias para roteiros ciclísticos de turismo de aventura e de turismo rural. A região Costa Verde Mar já está consolidada com relação ao turismo de sol e mar. Então ela tem ali uma janela no período de sazonalidade, dá para dizer assim, período de baixa temporada, onde é justamente onde o turista de natureza busca esses locais, que é onde ele tem mais um contato com a comunidade local, com os atrativos naturais, como trilhas, como outras atividades que podem ser praticadas na natureza. A construção de um destino de turismo de aventura e ecoturismo, ele é um passo gradativo. Então a gente quer vender, no caso, a Costa Verde Mar o ano inteiro. Então esse calendário tem sido colocado em prática anualmente, com essas ações, mais participação em eventos para divulgar. Considerando que o roteiro da Costa Verde Mar é o primeiro roteiro do Estado para turismo de aventura e ecoturismo.